Aqui é Joaquim do Conselho Comunitário do Itusabará, estamos aqui na praça Luiz Carvalho, junto a Paula Soares, perto do Colégio Itália e na rua Cal Weavers, onde uma das solicitações do Conselho Comunitário do Itusabará é que aqui seja feita uma pista de ciclovia e uma pista de caminhada que o pessoal costuma caminhar junto aos carros e assim faria uma divisão separada só para caminhadas e para ciclovia. E aqui a gente tem solicitado, alguma coisa já está começando a ser feita, que seja uma praça multisporte aqui na Luiz de Carvalho, onde o Colégio Itália também poderá utilizar os moradores e também pedimos o calçamento em volta da praça para que o pessoal da comunidade também possa caminhar e aqui fazer uma praça multisporte, para que tenha diversos esportes além da caminhada. Então, alguma coisa já começou a ser feita, mas é importante que a comunidade também solicite junto aos seus gestores para que as coisas possam acontecer. Porque quanto mais a comunidade se envolver, melhor para trazer benefícios ao Jardim Itusabará. Então, gente, falem com seus gestores, peçam que seja feita melhoria na comunidade. Um outro local que é muito importante, que poderia ser utilizado também para multisporte, é o Parque da Brigada Militar, que fica dentro do nosso bairro. Um parque lindo e que quase não tem a utilização para o lazer e o esporte.